Wilder Myth, Console Edition é um estratégico jogo de RPG e aventura lançado em outubro de 2024. O título traz uma desafiadora jornada de superação e desenvolvimento ambientada em um rico universo de fantasia. Nele o jogador terá de liderar um grupo de corajosos guerreiros lutando para salvar seu reino que foi tomado por monstruosidades hostis. Sua jogabilidade acontece com visão de câmera em perspectiva isométrica no qual você deverá avançar pelas perigosas terras de acolá. Isso combatendo criaturas malignas através de golpes com armas brancas e feitiços especiais aplicados em estratégicas batalhas baseadas em turnos. Entre outras importantes atividades estão aprender os diferentes padrões de ataques inimigos, criar eficientes combinações ofensivas e defensivas, aprimorar as armas e equipamentos dos membros de seu time além de conquistar novas habilidades que o permitirão superar desafios e oponentes mais complexos, deixando destacado que suas escolhas e decisões poderão alterar drasticamente o futuro de todos à sua volta. Wilder Myth, console edition está disponível para os consoles Playstation 4, Playstation 5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series. Para mais informações sobre esse e outros games basta se inscrever no canal e seguir os links na descrição do vídeo. Confira agora um pouco mais sobre o jogo. Tchau! 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 Tchau!